Alimentos e hábitos para viver mais. Você sabe o que comer para ter uma vida melhor e mais longa? O que evitar, o que substituir e os hábitos que levam à longevidade. Veja em novo episódio de Mitos e Verdades da Alimentação. Quem não quer viver mais e melhor? A vida é maravilhosa, alegre. Tem que viver, vamos viver, né? Daria para aproveitar mais um pouco da minha vida fazendo coisas que eu gosto e com saúde seria importante. É isso aí, dona Mariana. E o segredo para ter longevidade com saúde está nos hábitos e na alimentação. O que a gente coloca para dentro do nosso corpo vai estimular ou as células funcionarem na sua melhor capacidade ou as células começam a acumular uma série de toxinas, e que hoje é chamado de radicais livres, que é o que gera o processo de envelhecimento celular. Os radicais livres são moléculas instáveis que resultam da queima do oxigênio. O problema é que em excesso essas substâncias contribuem para o envelhecimento sem saúde das células. E para o desenvolvimento de doenças como catarata, artrite, diabetes e câncer. Praticar exercícios físicos e evitar hábitos como o cigarro e a bebida alcoólica ajudam a controlar os radicais livres. Além, é claro, de fazer as escolhas certas na hora das refeições. Quanto mais a gente ingere alimentos que são chamados hoje que têm propriedades antioxidantes, ou seja, que têm vitaminas, minerais e várias outras substâncias que ajudam o corpo a se limpar, eliminar esses radicais livres e o funcionamento celular é quando a gente consegue ter a melhor propriedade de desenvolvimento das células. Por isso que os alimentos antioxidantes são hoje considerados os melhores alimentos para a longevidade do corpo humano. Os antioxidantes atrasam, inibem a oxidação das células. Eles protegem o nosso organismo contra os radicais livres. E onde a gente encontra antioxidantes? Essa mesa aqui está repleta de alimentos ricos nessas substâncias. Por exemplo, abacate, água de coco, ovos, gengibre, azeite de oliva, café, frutas vermelhas. Mas a grande estrela dessa mesa aqui é a uva. Pesquisas recentes mostram que ela é rica numa substância chamada resveratrol. É um poderosíssimo antioxidante. O resveratrol estimula a regeneração, inclusive, dos nossos neurônios. Por isso, tem sido usado em tratamentos de doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer e o Parkinson. Segundo a Organização das Nações Unidas, a expectativa de vida é de 71 anos. Mas alguns povos descobriram há tempos a fonte da juventude. No Japão, em Singapura e na Espanha, as pessoas vivem em média 83 anos. A Coreia do Sul deve ser o primeiro país a atingir uma expectativa de vida de 90 anos. As dietas desses países incluem muitos dos chamados superalimentos, que garantem uma vida longa e saudável. A questão da alimentação, de dieta, não é por engordar, não é somente por doenças, não é somente porque é para ganhar massa magra. O alimento é o combustível para o corpo humano. Quando a gente coloca combustível de melhor qualidade para o nosso corpo, é o que nos leva para uma longevidade com saúde. Viver mais, definitivamente, não combina com o hábito muito comum do brasileiro, o excesso de sal. As pessoas têm mania de focar muito nas calorias, mas esquecem do sal, que também é um inimigo. O excesso de sal, ele prejudica principalmente o rim. Sem falar no aumento da pressão arterial. Como uma boa nordestina, a Ivana adora aquela comidinha carregada no tempero, no sal. Só que aí, olha só, um sinalzinho vermelho foi aceso pelo médico da família. Um alerta que foi o suficiente para todos os hábitos alimentares mudarem aqui na sua casa. Isso, então. Eu levei o marido lá no médico, no nosso médico da família, e ele falou que o número dele estava muito alto e que a gente tinha que melhorar os nossos hábitos alimentares e, de preferência, que fosse no sal. Foi então que ela passou a se especializar em receitas sem sal. Conversando com a minha mãe, a minha mãe já teve muita experiência com o meu pai sobre isso, ela falou, ah, usa tempero natural, aqueles temperos que você encontra na feira. Fui lá dar uma procurada, eu comecei a brincar com os temperos naturais. Sem sal, mas com muito sabor. A minha receitinha que eu uso é a raspa do limão, para dar um sabor no frango ou na carne. Orégano e manjericão. E fica uma delícia. Não foi só o marido da Ivana que se beneficiou da comida com menos sal. Melhorou muito a minha retenção de líquido. Uma outra curiosidade também, agora eu tomo água, mas de uma maneira natural. Antes eu tomava muito água porque eu consumia muito sal. Então ficava aquela sensação de estômago grande e uma sede que eu não matava. Comer pouco e muitas vezes ao dia. Esta é uma das leis para quem quer viver com saúde por muito tempo. É muito importante não só a qualidade dos alimentos que a gente ingere, mas também as quantidades. Mesmo que a gente consuma grandes quantidades, mas de alimentos que podem até ser bons, os excessos para o nosso corpo também são tóxicos. Tudo que o corpo humano não precisa, ele começa a estocar. Ou ele estoca na forma de gordura, que é uma das substâncias do nosso corpo, que gera processos inflamatórios, ou ele estoca na forma de toxinas. A Márcia sabe disso. Há quase dois anos, ela descobriu que estava pré-diabética. Com a ajuda de uma nutricionista, decidiu mudar. Passou a fazer várias refeições bem pequenas ao longo do dia. Por exemplo, o café da manhã da Márcia é assim. Queijo branco, ovos e tomate. Tomate? É. É isso mesmo. Engraçado, né? De onde veio essa ideia de comer tomate do café da manhã? Ah, eu não sei. Eu sempre gostei de tomate, né? E aí eu acho que apetece de manhã, ele é fresquinho, geladinho. É um fruto, né? Por falar em café da manhã, olha a surpresa no café da manhã da Márcia. Dá para você colocar o que tem aqui no buri. Vou te servir. No buri de café, não é? Vou servir. Mas não sai café aqui, não. Tem água com limão e gengibre. E não é que a Márcia acertou de novo. Limão é rico em vitamina C. Ótimo para eliminar as toxinas do organismo. Uma das coisas muito recomendadas é consumir em jejum. A primeira coisa, um copo de água com limão. Porque ajuda a limpar, a reequilibrar processos inflamatórios, o grau de acidez do nosso organismo. O gengibre é outro alimento fundamental para a saúde, principalmente do cérebro. Ele é rico em antioxidantes que inibem as reações inflamatórias. Além disso, tem o gingerol. Quando as nossas células não conseguem mais se reparar, ou seja, elas começam a sofrer os danos oxidativos com o passar do tempo, é então quando a gente começa a ter uma série de degenerações no corpo. O gingerol é uma substância que ajuda a regenerar e combater esses desgastes celulares. Então agora eu tomo meu café da manhã, vou para a academia, depois quando eu volto, lá por umas 10h30, 11h, eu como as castanhas e as frutas secas. Márcia come de 3 em 3 horas no máximo. E sempre tudo bem pouquinho. O ideal seria que a gente comesse num prato de sobremesa. Mais do que isso, é uma quantidade que a gente já está dilatando toda a capacidade do nosso estômago do que a gente precisaria. Olha só como é o almoço da Márcia. Posso fazer a descrição do seu almoço? Pode. A minha descrição do seu almoço é assim, ó. Aqui quase tem uma saladinha de repolho com cenoura, quase tem um pouquinho de feijão, quase tem um pouquinho de arroz integral, quase tem um franguinho grelhado. Não é muito pouco, não? Não, não é muito pouco. Eu acostumei a diminuir a quantidade, né? As porções são pequenas, mas eu já já estou comendo de novo. À tarde, um lanchinho com frutas. E é só aqui que Márcia toma o primeiro cafezinho do dia. Assim como o gengibre, o café é uma boa pedida para quem quer manter a saúde do cérebro e poder viver mais. O café é hoje uma substância altamente comprovada e usada, inclusive, em diversos centros dos Estados Unidos para tratar pessoas com déficit de memória e início de processo de Alzheimer. O café é hoje um alimento que estimula a regeneração também dos neurônios e todos os impulsos nervosos. A gente sabe que pessoas, por diversos estudos, que consomem de duas a três xícaras de café por dia são menos propensas a desenvolver Alzheimer, Parkinson e uma série de outras degenerações neurocognitivas. A melhor opção é o café orgânico. O café orgânico é produzido sem agrotóxico, mais saudável e nutritivo. A Márcia já vê resultados desse novo estilo de comer. Diminuiu os níveis de açúcar no sangue sem precisar tomar nenhum medicamento. E espera viver muito tempo. Quando você tiver 95 anos de idade, posso voltar aqui e fazer uma entrevista contigo? Pode voltar aqui e espere estar jovem, com 95 anos, porque essa alimentação toda também é para isso, né? Então, saúde! Saúde! Amigo! Alguns lugares do mundo reúnem tantos idosos que se tornaram até campos de pesquisa para os cientistas da longevidade. É o caso da ilha Icaria, na Grécia, e a cidade de Okinawa, no Japão. Okinawa chegou a ser conhecida como a Terra dos Imortais, porque o pequeno povoado reúne mais de 400 habitantes centenários. E o que esses povos têm em comum? A paixão pelo peixe. Tanto a dieta mediterrânea, típica na Grécia, como a japonesa, são ricas nesse alimento. Nós temos hoje estudos de povos que são considerados os mais longevos, que vivem com facilidade mais de 100, 110, 120 anos, sem nenhum tipo de doença. E uma coisa que foi muito observada, que existe em comum, é o consumo de peixes fazendo parte da dieta normal. Há um mês, Rafael cortou carne vermelha e frango do cardápio e passou a consumir o peixe como principal fonte de proteína animal. O peixe sempre fez parte do meu cardápio, por eu sempre estar de dieta, praticar atividades físicas, e ele ser uma carne bem mais leve e rica em nutrientes. Você pensou também na qualidade de vida, na longevidade, em viver mais? Com certeza. A idade vai chegando e a gente tem que começar a pensar no nosso futuro. Segundo a nutróloga, não é preciso ser tão radical, mas ela recomenda limitar a carne vermelha a no máximo duas vezes por semana. A gente sabe que existem muitas propriedades benéficas de aminoácidos, de algumas vitaminas minerais que as carnes podem fornecer para a gente. Porém, também tem uma quantidade enorme de toxinas, digestão que é muito mais difícil no nosso corpo, e que sim, o excesso dessas toxinas, das sujeiras que vão se acumulando no nosso corpo, vão fazendo com que as nossas células se tornam menos eficazes. O peixe preferido do Rafael é a sardinha, que ele prepara com limão, pimenta do reino, alho e azeite. Primeiro pelo preço e segundo pela riqueza de nutrientes, ômega 3, antioxidantes. É rica então em ômega 3, que é um anti-inflamatório, é um antioxidante, ela é rica em cálcio, então para a saúde óssea. Ela ajuda muito na saúde cerebral, porque ela é rica em fosfato, em fósforo, em triptofano, então super excelente também. Rafael já descobriu. Qual é o segredo para viver bastante, Rafael? Atividade física e uma boa alimentação. Para viver bastante e com saúde, nunca é demais lembrar. Sem água não há vida, fato. A água tem diversas funções. Ela participa da digestão, ela participa de todo o processo metabólico do organismo. É ela que elimina as toxinas do nosso corpo, ela varre as toxinas, ela protege os nossos órgãos, né, contra choques. É ela que leva vitaminas, que são solúveis em água, então a água é indispensável à vida. Para garantir todos esses benefícios, um adulto deve consumir, em média, entre um litro e meio e dois litros de água por dia. Hoje, Patrícia saia a risco essa dica, mas nem sempre foi assim. A empresária costumava consumir refrigerantes e sucos artificiais com frequência. Bebidas ricas em corantes e açúcares. Patrícia acabou ganhando peso e tendo problemas de saúde. Quando eu decidi falar assim, não, agora está na hora de, por saúde, ter uma vida realmente mais saudável, para envelhecer saudável. Porque eu sempre pensei na saúde, enquanto eu tiver 50, 60, 70 anos, eu estar bem fisicamente e mentalmente. E é claro que o que a gente come, o que a gente bebe é primordial para isso, para você envelhecer com saúde. Foi quando ela passou a investir na hidratação. A bebida preferida? Água de coco. A minha relação com a água de coco é de amor desde pequena. E é tanto que eu aprendi a subir no pé de coco justamente porque eu ia conseguir água de coco de graça. A água de coco é considerada um isotônico natural, porque é rica em potássio, importante para a saúde cardiovascular e em magnésio. O magnésio está diretamente relacionado com a parte de memória, com o funcionamento do intestino, com a qualidade do sono. É uma substância também considerada anti-câncer e usada até como suplemento extra em determinados casos. Então é algo que todo mundo deveria consumir. Outro bom hábito da Patrícia é evitar bebidas alcoólicas. Nunca passei de uma taça ou de metade de uma taça. E é muito esporádica. Quando consumido em excesso, o álcool prejudica diversos órgãos. O fígado tem que trabalhar muito mais. E aí a sobrecarga dele. Quanto mais álcool você ingere, mais açúcar é resultado desse metabolismo, mais insulina você precisa. Então o pâncreas também fica sobrecarregado. O álcool também passa rapidamente por essa barreira do intestino delgado. E aí as bactérias benéficas desse intestino são totalmente desbalanceadas. E aí o intestino, que é o nosso segundo cérebro, também é prejudicado e muito. Então, tim-tim, com água de coco. Tá melhor mesmo. A música da Luciana Vilar não poderia ser mais sugestiva. Eu tô melhor. A cantora está no auge da beleza e da juventude. Mas já se preocupa em se alimentar bem pensando no futuro. Eu pensei que você entendia só de música, mas você entende de alimentos saudáveis também. Eu gosto. É uma prática diária isso. Diária. Isso é um estilo de vida mesmo. Tudo começa no café da manhã. Luciana come mamão, papai e linhaça. Bom, hein? Vai um pouquinho? Saúde. Linhaça são essas sementinhas ricas em ômega 3. Um poderoso anti-inflamatório e oxidante que retarda o envelhecimento. A linhaça, além de uma série de fibras, de vitaminas, de minerais, ela contém ferro. Ela é uma fonte maravilhosa de cálcio. Uma das melhores formas de a gente absorver o cálcio que o corpo humano consegue usar. E ela tem lignanas. Lignanas são substâncias que ajudam em todo o funcionamento do cérebro, na parte de regeneração dos neurônios. Assim como as sementes, a oleaginosas, como as castanhas, também são um trunfo para quem quer se manter jovem e saudável. Elas são ricas em gorduras boas, aliadas do coração. Quem também faz parte da turma conhecida por ser rica em gorduras boas é o azeite. O azeite de oliva é também um outro alimento muito incomum encontrado em todos esses povos mais longevos. Porque é o consumo desse tipo de gordura que é rico em ômega 3, em ômega 6, em gorduras monoinsaturadas, que são muito importantes também para reequilibrar todo o nosso organismo. Esse tipo de gordura que vem dos azeites ajuda na formação das membranas celulares. Luciana sabe dos benefícios das gorduras boas. E sabe de onde mais ela tira essa gordura do bem? Do abacate. Todos os dias, Luciana come duas colheres de sopa da fruta com bastante cacau. O legal do abacate é você comer ele para dormir. No máximo duas colheres, porque ele é muito calórico. Porém, ele é todo feito, basicamente, a maior parte dele é feito de uma gordura boa, que dá uma informação para o teu corpo que está entrando gordura boa, que ele pode usar a gordura que tem como fonte de energia. O abacate é também um outro super alimento. O abacate é rico em gorduras boas, em ômega, e que tem todas essas propriedades que a gente já falou de regeneração celular, anti-inflamatórias. O abacate é rico em vitaminas, principalmente vitamina B6, que é uma formadora, uma precursora de serotonina. Serotonina é o nosso hormônio do prazer, do bem-estar. O abacate, então, é o item número um para você, para a longevidade. Exato, para a longevidade. O abacate é muito aliado. Por quê? Porque quando você consome ele à noite, ele potencializa a produção do GH. O GH é o hormônio do crescimento. Ele ajuda na regeneração muscular. Bom, você come bem, uma alimentação saudável, pensando em viver bastante. Exato. É por isso que você está bem. Ah, você está bem? E eu estou melhor. Tá sentindo saudade, eu sentindo dó. Você está bem, eu estou melhor. Saiba mais sobre os mitos e verdades da alimentação no nosso site na internet. r7.com barra domingoespetacular. Você está bem, eu estou melhor.